Oi gente, eu sou a Yuri do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a atualização do projeto Redescobrindo Hogwarts, contando como foi o mês de fevereiro que incluiu a leitura de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Antes de começar a fazer os comentários do livro, vale dizer que, embora eu esteja segurando essa edição aqui, eu não li por ela, nem por nenhuma das outras que eu tenho aqui. Eu fiz a leitura pelo e-book no Kingdom Unlimited, aproveitei que eu reativei minha assinatura e fiz a leitura pelo e-book, porque pra mim acabou sendo mais prático ler por lá. E foi uma experiência também muito válida. Acabou sendo bastante prático, então também dá pra ler Harry Potter em e-book. O projeto Redescobrindo Hogwarts está acontecendo em parceria com os canais Pronome Interrogativo e Equaliza da Leitura e Segredos entre Amigas. A gente se propôs a reler a saga durante esse primeiro semestre de 2020. Agora em fevereiro, nosso cronograma, então, compreendia a leitura de O Prisioneiro de Azkaban até a metade do mês e utilizar a segunda metade do mês, assim como a primeira quinzena de março, pra fazer a leitura de Harry Potter e o Cálice de Fogo. No meu caso, eu lia em fevereiro apenas O Prisioneiro de Azkaban mesmo e deixei pra ler O Cálice de Fogo agora no comecinho de março. Esse aqui, como eu já falei em outros vídeos, é o meu livro favorito da série, então foi uma delícia poder fazer essa releitura. E eu pude também relembrar em muitos aspectos o porquê desse livro ser assim, né, o meu queridinho. Acho que um dos principais pontos a se dizer é que nesse livro daqui, o tom da série, ele começa muito aos poucos se distanciar do tom dos dois primeiros livros. Ainda assim, a gente não tem um distanciamento total. Em muitos aspectos, esse livro tem elementos também do primeiro livro. A gente tá falando de uma história que vai ser, de certa forma, fechada, que vai ter um mistério aqui por detrás a se resolver, um mistério que ele vai ser encerrado aqui nesse mesmo livro. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem uma conclusão desses eventos tão felizes assim como nos dois primeiros livros. Aqui a gente vai vendo aquele tom um pouco mais sombrio, das coisas que não dão assim 100% certo, que vão mostrando algumas injustiças e de como elas vão continuar perpetuando. Esse livro também, ele tem uma coleção de momentos felizes que são muito importantes pra história como um todo. O Harry aqui, antes de ir pra Hogwarts, por exemplo, ele consegue deixar um pouco, né, a casa dos tios. Ele passa uma semana no mundo bruxo, hospedado lá no Beco Diagonal. E essa é uma das passagens que eu mais gosto na leitura, porque eu acho tão gostosa essa atmosfera do Harry estar inserido num lugar em que ele é aceito, num lugar em que ele não é maltratado, num lugar em que ele tem a liberdade de ser quem ele é. Esse também é um dos livros em que a gente tem pontos altos de felicidades e conquistas, que, por exemplo, foram legadas nos dois primeiros. E sim, aqui eu tô falando mais especificamente do quadribol mesmo. E eu vejo esses momentos de conquistas, de felicidade, até mesmo através da figura do professor Lupin, que é o primeiro grande professor de defesa contra as artes das trevas, né, que os alunos vão ter desde a entrada do Harry em Hogwarts. Eu vejo todos esses momentos de felicidade como o auge aqui da infância, daquele momento de inocência antes da passagem pra vida adulta, que é quando a gente vai tendo, então, essa inocência sendo quebrada. Quando a gente começa a ver que o mundo é um lugar cruel e injusto também. É claro que o Harry, ele já sentia isso na pele, é claro que ele já vem de uma condição que é sofrida, mas eu acho que o tom dos primeiros livros, pela maneira de como eles acabam, mostra pra gente esse final feliz. É muito diferente do tom dos próximos livros, que não é mais assim tão feliz, e que realmente corresponde a esse momento de crescimento e amadurecimento do Harry. Então, aqui, eu acho que é quando a gente tem esse ápice de quando a gente atinge esse momento extremo da alegria antes das coisas desmoronarem e passarem a ser um pouco diferentes dali pra frente. Em termos de temática também, esse é um livro em que a questão das amizades fala muito alto. Então, a gente sabe que a amizade é uma das bases de Harry Potter. O Harry não seria quem ele é e não conquistaria tudo que ele conquista. Não fosse a rede de apoio que ele tem, especialmente, né, no trio Ronnie e Hermione. E a gente vê esse tema da amizade mais presente nesse livro, não simplesmente pelo trio, mas por um quarteto que é mencionado, os marotos. E a gente vê também como a questão da traição ali entre os amigos tem impactos enormes na história como um todo. Vale dizer também que essa questão da felicidade aqui no livro é também um contraponto, a metáfora que a gente tem dos dementadores. E esse foi um ponto que foi observado e levantado na nossa discussão lá no Telegram quando eu fiz essa pergunta, né, como as pessoas encaravam a questão da felicidade. Essa foi uma das respostas que surgiu. Eu gosto muito, então, de como a J.K. Rowling também utilizou a figura dos dementadores pra dar uma forma pra questão, por exemplo, da depressão. Ela sofreu de depressão, ela passou por momentos bem sombrios ali da vida dela. E isso tudo aparece por esses monstros, esses guardas, né, que tornam quem está refém deles prisioneiros. Harry Potter é uma série que ela tem muitos momentos reflexivos, que ela tem frases ali chaves que levam a gente a refletir e pensar na nossa própria vida. E eu gosto muito das frases que aparecem aqui e que estão ligadas à questão dos dementadores, à questão de como a gente, e o Harry, no caso, enfrenta as tristezas e os próprios medos. E aí, além de todos esses elementos, acho que o que me faz gostar demais desse livro é a própria estrutura dele. Então, a gente tá falando de um livro que ele tem reviravoltas que são mesmo surpreendentes. Agora, lendo, já sabendo em detalhes, né, como a história vai se desenvolver, é muito fácil a gente observar as pistas que a J.K. Rowling foi deixando, né, até a gente atingir o momento de clímax da história. Mas, ao mesmo tempo, mesmo observando essas pistas, a gente percebe como ela construiu tudo isso tão bem, porque as soluções que ela dá, as chaves que ela dá, eram coisas que eram muito difíceis da gente sequer supor. E acho que é por isso que o livro acaba sendo, assim, tão surpreendente que, mesmo agora, já sabendo tudo o que acontecia, quando eu atingi o momento do clímax, eu não consegui parar de ler e eu me senti sufocada, eu senti aquela coisa do... de todo aquele impacto das revelações, mesmo já sabendo sobre todas elas. Então, eu gosto muito desse ritmo frenético de leitura, das revelações que são feitas, das descobertas, dos impactos que isso vai trazer pros livros seguintes. Se você tá lendo essa série junto com a gente, conta aqui pra mim nos comentários como é que tá a sua leitura, o que você tá achando dos livros, qual o seu favorito até agora. Se você nunca leu, mas tem curiosidade, aproveita, independentemente de você ler com a gente no projeto ou não, essa é uma leitura que é muito válida, e como eu mencionei, a série toda tá disponível no Kindle Unlimited. Se você gostou desse vídeo, ó, já deixa sua curtida, que isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, e me acompanha também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até o próximo vídeo.